Fala galera, aqui tá falando, é o Dinei Games, trazer pra vocês mais um vídeo E boa galera, dessa vez trazendo aqui pro canal um vlog Sim, esse vlog vai estar avisando que aquele meu canal lá, o Dinei Games, não vai mais estar saindo vídeo Porque eu formatei meu celular Sim, eu formatei e perdi minha conta lá Daí eu fiz esse canal Daí eu tô mandando você se inscrever nesse aí E se inscreve aí que vai estar aqui em cima E deixa o gostei aí pra gente O nome do canal vai estar aparecendo aqui Vai estar um pouquinho aqui na minha cara, mas tudo bem Então, esse vlog aqui só foi pra avisar isso Pra você se inscrever aí E daqui a pouco aí, deixa eu ver que horas que é Daqui a pouco vai estar saindo mais um vídeo aí, tá? Esse vídeo vai estar ensinando aí a como baixar o... O modo aplicar lá que eu coloquei Que aquele canal lá foi escrito, daí eu acho que você não sabe mais baixar ele Daí eu vou estar ensinando aqui novamente, tá? Eu não quero agora mais formatar o meu celular, porque senão eu vou perder minhas outras contas E vai ficar muito ruim E vai ficar muito ruim Triste, né? Triste Eu tô aqui no quarto da Tenar Ela tá ali assistindo o vídeo Mas então é isso Eu vou mostrar aqui onde é que eu tô Pra vocês Aqui, ó Se não, eu vou me ver um pouquinho agora Bem legal Olha lá Bom E aqui tá a Tenar Tá assistindo ali o vídeo do Peck Mike? Que é o canal muito legal também Mas então é isso Se gostou, deixa o gostei Atendo o favorito Deixe seu like E se inscreva no canal Que é muito importante Valeu Falou E tchau